E aí galera de Corofia, sou o Certo Correia, o presidente da Pernambucana. Estamos aqui com uma alta expectativa para dar para vocês o melhor do vestuário, masculino, feminino e infantil. Nosso produto tradicional do Tamanese Banho, seu celular e seu eletro, portátil leve, atender, liquidificador e tudo isso. Nesses três primeiros dias, 20% do custo do cartão do cartão do cartão. A alta expectativa é a nossa primeira loja no norte do Brasil, a primeira do Tocantins. Estamos juntos. Estamos aqui prestigiando a abertura desta loja de tamanho importante para o Urubu. Só aqui estão sendo gerados 20 empregos diretos e muitos outros indiretos. E a nossa função enquanto prefeita é poder dar apoio, é estar presente, é facilitar a vida daquele que quer empreender em Urubu. E é isso que estamos fazendo. Parabenizando a toda a equipe, a gerência, a todos que acreditaram em Urubu, das lojas, e estão abrindo a primeira loja aqui em Tocantins. Nós, eu como prefeita, em nome de Urubu, só te tenho aqui a agradecer esse voto de confiança. Olá pessoal, meu nome é Karina, eu sou gerente aqui da Pernacucanas. Estou muito feliz de fazer parte aqui da cidade. Nós somos a primeira aqui do norte, a primeira de Tocantins. Estou muito feliz de trazer esse empreendimento aqui para a cidade. E conto muito com vocês, vocês todos da cidade e região, para vir visitar e conhecer a loja. Estou muito feliz, pessoal. A empresa apostou muito, acreditou muito, está acreditando. Por isso que a gente está fazendo parte aqui da cidade de vocês. E convido vocês para vir conhecer a loja, tá bom? Beijo pessoal!